Vai pegar o fixe, essa ajuda é a Zamboni O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parece que é fim de ano Ela só vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca, nunca Tchaca piscando Ela vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca Ela vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca, nunca Tchaca piscando Ela vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca Olha que delícia, olha que da hora, olha o que ela faz, é fenomenal Ela põe na boca, ela põe na chota, ela mostra a língua que eu dou o pau Ela põe na boca, ela põe na chota, ela mostra a língua que eu dou o pau O Tiago Mendes, ele quer sacanagem 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 Ela passa o ano todo parecendo luz de fim de ano Ela passa o ano todo parece que é fim de ano Ela só vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca Ela vive com a Tchaca pisca, nunca Tchaca pisca Olha que delícia, olha que da hora, olha o que ela faz, é fenomenal Ela põe na boca, ela põe na chota, ela mostra a língua que eu dou o pau O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Pegando o piquezinho, essa juração bonita O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, ele quer seis meses O Tiago Mendes, ele quer sacanagem